Não como nem tenho como ganhar dinheiro E aguento um pesado sonho de brasileiro De meu só tenho eu no mundo, mundo contrário E moro na roupa que não possui armário Parentes não tenho não, amigo eu não tenho cão Meu único amor no mundo são as árvores Só elas com segurança não me desprezam As flores morrem, amores morrem Mas ei de inventar a pinga do eterno corre Quisera ser elegante, mas sou precário Quisera eu ser malandro, mas sou otário De amores nem vou falar na minha amargura Que o samba já tem uma vasta literatura Sou menos, já não sou mais Não faço, mas tanto faz Meu único amor no mundo são as árvores Só elas com segurança não me desprezam As águas secam, virtudes pegam As cercas de um grande medo já não me certam Sou menos, já não sou mais Sou menos, já não sou mais Meu único amor no mundo são as árvores Só elas com segurança, só elas com segurança não me desprezam As águas secam, virtudes pegam As cercas de um grande medo já não me cercam As águas secam As águas secam, virtudes pegam As cercas de um grande medo já não me cercam Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto